Receber mais uma vez a distinção Prémio Sabor do Arno é para nós um grande motivo de orgulho, dado que representa que estamos no caminho certo, portanto é o reconhecimento do consumidor, portanto uma fonte independente. Este prémio é também dos nossos parceiros e em particular dos nossos funcedores de matéria-prima e sem o conhecimento dos quais não era possível atingir o patamar de excelência que atingimos até aqui. Obrigado.